Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou comentar aí um episódio que aconteceu com a Paola Carostela que é chefe e jurada do programa Masterchef. Ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre esse assunto? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na e-book de informação, vários links, sendo que um deles aí é o Método Respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. A ideia de fazer esse vídeo veio de uma reportagem que eu li, um homem elogiou a chefe nas redes sociais dizendo que a encontrou em um supermercado e um outro homem respondeu só esses peitos que estão meio caídos e precisam de um silicone, né? E a Carostela rebateu, ela falou, eu acho que eles caíram até que bem bonitos, eu gosto deles mas agradeço a observação e ela definitivamente não será levada em consideração em nenhum momento da minha vida. E eu resolvi pegar esse episódio como um mote aí do que a gente não deve fazer com o corpo de ninguém na real, né? Então, falar que as pessoas estão necessitando de silicone, estão com sobrepeso ou com subpeso, enfim são comentários desnecessários, né? E na maioria das vezes ninguém perguntou nada pra ninguém e a pessoa se acha no direito de ficar comentando. O problema é que esses tipos de comentário em pessoas que não têm uma estrutura psíquica adequada pra recebê-los pode até ocasionar problemas em relação à imagem, a pessoa pode até começar a fazer loucuras aí em busca daquele padrão de beleza que muitas vezes é inalcançável. A gente sabe que o que a gente vê aí nas revistas, no Instagram, é tudo na base de retoque, tira a celulite daqui, tira isso de lá, tudo no Photoshop. Então, pra que você vai ficar comentando sobre o corpo das pessoas sem necessidade quando a sua opinião nem foi solicitada, sabe? Então, a gente tem que parar com essa mania de falar do corpo de outras mulheres. E existem muitas mulheres que, inclusive, cometem isso. Sabendo já a pressão estética que a gente já tem naturalmente desde criança, eu tava lendo uma reportagem um dia desse de uma menina de 4 anos, a gente tá falando de uma menina de 4 anos, que tava se achando gorda, sabe? Mas por quê? Provavelmente perto dela, lá, ouve tias, mães falando de peso. Gente, vamos começar a educar as nossas crianças de uma forma saudável, que elas tenham uma visão aí natural dos seus corpos, né? Existem diversos corpos e isso tem que ser algo compreendido. As pessoas não serão todas uns gravetos, magérrimas, né? Existe diversidade de biotipos, existem questões genéticas também envolvidas. Às vezes a pessoa tá com sobrepeso porque tem alguma questão na tireóide, porque passou por algum processo que fez com que ela chegasse naquele peso. A gente tem que também mudar a nossa concepção sobre corpo e sobrepeso. Nem sempre um corpo com sobrepeso é um corpo doente, nem sempre um corpo magro é um corpo saudável. Tem pessoas que são magras, mas se entopem de hambúrguer, de um monte de coisa que causa colesterol alto, enfim. E outra, quem pode falar de saúde são pessoas especializadas nisso, né? São médicos que... Você vai num endocrinologista pra ver os seus hormônios, vai num cardiologista pra ver se seu coração tá legal. Só olhando assim, você não pode falar se a pessoa tá saudável ou não tá saudável. E outra, ninguém perguntou nada. Se eu quero uma opinião, eu vou em um especialista. Ninguém precisa ficar falando do meu corpo até porque eu tenho espelho em casa. Nós temos espelhos em casa. Você acha que a pessoa não sabe se o peito caiu? Hello, peitos caem. E nem todo mundo quer usar silicone. Nem todo mundo quer ficar com aquelas duas bolas em pés, assim, com você. Tem pessoas que gostam de um seio natural, um seio murcho, um seio caído. E viva a diversidade. Imagina se todos os seios fossem iguais. Todo mundo com aquele peito, aquela bola de futebol, assim. Cara, pra que isso? Pra que a gente vai subjugar as mulheres cada vez mais num padrão de estética? É impossível. É impossível você chegar no corpo da fulaninha do Instagram. Você tem que saber que pra você alcançar muitas vezes aquele corpo, não é só fechar a boca e exercício. Existem muitos tratamentos de estética por trás. É massagem modeladora, é plástica, é lipoaspiração, é abdominoplastia, eu acho que se fala. Enfim, são vários procedimentos que esse povo paga pra ficar com esse corpo desse jeito. Aí a pessoa acha que muitas vezes ela, sei lá, fazer o aeróbico dela vai ficar com aquele corpo. A questão é, você tem que cuidar da sua saúde por você, entendeu? É importante você comer saudável. Isso os médicos aconselham. Você ter uma alimentação bacana, você beber muita água, você fazer alguma atividade física, um aeróbico, você fazer uma caminhada. Mas faça isso por você e não se compare com outros corpos. O seu corpo é único no universo. A sua digital é única. Você é uma pessoa que tem aí uma singularidade incrível. Então vamos começar a nos amar mais. E se amar não significa necessariamente aceitar tudo o que nós somos. Se tem algo em você que te deixa tão infeliz, por que não mudar isso? Certo? Por que não fazer algo diferente? Amor próprio não implica 100% de aceitação. Mas começa a consciência aí de que esse corpo aqui é o único que eu tenho e eu vou carregá-lo pro resto da vida. Então o que eu vou fazer com isso? O que eu posso fazer pra melhorar essa minha existência? Entende? É isso que a gente tem que pensar. Evita falar dos corpos de outras pessoas. Evita ficar falando de bunda, mole, você precisa de silicone, o seu peito é caído, você tá com sobrepeso ou você tá muito magra. Evita. Tenta ver as pessoas de um outro ângulo pelas suas ideias, conversar com as pessoas, sem ficar impondo suas condições, sabe? E se a pessoa uma hora achar que ela tem que mudar, essa opinião e essa atitude tem que partir dela. Tem que partir dela e não da gente. Porque a gente não tem nada a ver com a vida dos outros e a gente não deveria ficar cagando regra na vida de ninguém. Tá? É isso gente, eu queria trazer essa reflexão porque eu acho muito importante em uma sociedade tão líquida onde tudo que importa é aparência. O que você tem, o que você aparenta e não é a essência do ser humano, sabe? Não é aquilo que você pode oferecer de verdade. Porque corpos, eles vão para a terra, seremos comidos pelas minhocas. Mas e o nosso legado? O que a gente pode deixar pras pessoas? Será que você é apenas um corpinho bonito? Veja bem, eu não estou falando que você não deva cuidar do seu corpo. Você tem que sim cuidar do seu corpo. É a sua máquina, é a sua morada. É o que a gente tem... A única coisa que você pode dizer que você tem na real é o teu corpo. Porque assim, tipo... Sabe? As outras coisas podem acontecer. O seu carro alguém levar, a sua casa ter... Uma enchente levar. Vai igual o nebrumadinho que a barragem se abriu e as casas foram todas aí cheias de lama. Então o que na real a gente tem mesmo aqui, ó? Nosso corpo, a nossa materialidade. E isso é importante. A gente tem que cuidar. Mas, além disso, temos também uma essência maior. Então a gente também tem que cuidar disso. Cuidar das nossas próprias vidas, essencialmente. Parar de ficar cuidando da vida do outro, dando opinião naquilo que a gente não é chamado. Crystal Clear. E aí, o que você acha disso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei grande aqui embaixo. Isso é mega importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique você já será inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Final paz. E até a próxima. Tchau. Tchau.